Música Senhoras e senhores, bem-vindos ao Incitarte. Eu sou o Paulo Fernando Góes e hoje a gente está aqui no Copacabana Palace para fazer a cobertura do Prêmio Sesgra Rio de Teatro. São 12 categorias que premiam os melhores das artes cênicas em 2018 e cada vencedor leva para casa o prêmio de 25 mil reais. Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do canal. Produzido pela Sarau, o musical Elza foi indicado nas categorias Melhor Iluminação para Renato Machado, Melhor Espetáculo, Melhor Figurino para Kika Lopes e Rocio Moury, Melhor Direção Musical para Pedro Luiz, Larissa Luz e Antônia Dinê, mas quem levou para casa o prêmio foi a Duda Maia como Melhor Diretora e o próprio elenco de Elza, vencedor na categoria especial. Representatividade importa, importa muito. Somos gratas por hoje estarmos contando a história de uma das maiores artistas vivas deste século e sermos porta-vozes de tantas outras mulheres num momento tão oportuno e tão urgente. Premiações são importantes e este, especificamente, nos é muito comemorado, pois é o reconhecimento de um trabalho árduo, não só artístico, mas principalmente de disponibilidade sobre várias gavetas que tivemos que abrir sobre nossas próprias histórias para estarmos em tendas e entregues. Falar de Elza é falar da gente, é falar das mulheres, em especial as mulheres negras. Senhoras e senhores, com esse time aqui de Elza, maravilhoso. Gente, que sucesso, que força. A Chelsea. Elza, gente, que luxo esse troféu, que merecido esse prêmio para vocês. Eu estou muito feliz por todos vocês, porque não só por vocês, mas por tudo que vocês representam naquele palco, né, de Elza. E assim, estar perto dela, gente, parece que a gente está assim, junto de uma hidrelétrica, porque a energia que vem aqui é uma força absurda. A Kessia é um monstro, né, tem um clipe lindo dela. Desculpa, Kessia. Desculpe, Kessia Estácio. Arrasou. Mas e aí, fala da realização desse prêmio. Foi incrível, porque, na verdade, a primeira indicação que o elenco do Elza teve, né, o Elza já vem acumulando alguns prêmios. A gente está muito agradecida, muito lisonjeada com isso. Mas é muito importante, porque é o único elenco de mulheres negras. É a primeira vez que tem um musical só com mulheres no palco e com um elenco só de mulheres negras, protagonizando essa história. E homenageando uma mulher negra viva. Maravilhosa. Isso aí, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Só tenho... Só tenho... Só tenho... A Kelsa. Mulher preta na casa. Mulher preta na casa. A gente também quer lembrar das nossas parceiras que não estão aqui, todo mundo trabalhando. Com certeza. Mas a gente está aqui para representar as manas do rolê. Larissa Luz, Lais Lacorte, Juliette Zumba e Cristalinda. Maravilhosa. Eu acho que foi uma... Obrigada. Eu acho que foi uma grande sacada também da Duda Maia de dar esse protagonismo para todas vocês, né? Porque o protagonismo é... Nesse momento a gente está falando do protagonismo negro, né? Merecidíssimo. Negro e feminino. Negro e feminino. Muito bem. Parabéns, meninas. Comemorem muito. Eu, se fosse vocês, eu dava lá um mergulho nessa piscina, viu? Acho que eu vou com esse bom decote. O que vocês acham? Luxo. Um beijo. Tchau, tchau. Fazer isso aqui na presença dela foi bem difícil. Você é maravilhosa. 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 Eu queria abraçar uma por uma. São maravilhosas. Lindas, maravilhosas, vozes maravilhosas, afinadésimas. Por isso que digo que Deus é mulher e vale a pena ser mulher assim. E essa foi a nossa cobertura do prêmio Seis Gran Rio de Teatro direto daqui do Copacabana Palace. Espero que vocês tenham curtido. Sigam a gente no Instagram. Se inscrevam em nosso canal. Curtam nossa fanpage. Mas principalmente, vá ao teatro. Um abraço e até a próxima. Para assistir mais vídeos com outros indicados, acesse o nosso canal youtube.com barra incitarte. O meu Deus. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto